Boa noite! Todo mundo tem coisa quebrada em casa, isso é normal. Vai dizer que não tem ninguém aqui que não tem uma gaveta faltando um negocinho de puxar. A pior cor que tem quando tem os pegadores da gaveta quebrada é porque você não consegue abrir, aí tem que abrir a de baixo pra poder enfiar a mão pra puxar de cima. E quando tem que pegar as cuecas, que as cuecas nunca é na gaveta do meio, é sempre a última. Aí tu tem que ir abrindo tudinho as lá de baixo até pra poder pegar as cuecas, cara. Agora, meu amigo, quando quebra as cores na casa da gente, tudo tem utilidade. Você não joga fora. Privada quando quebra, a galera bota logo vaso de planta. Se tiver entupida é melhor ainda que já vai com adubo já. E foi pensando nisso que surgiu o homem de aluguel. Quer ver? Eita! Quem aqui tem personal? Que agora a onda é personal, né? É caro! E tem personal pra tudo, gente. O povo inventa. Personal pra cachorra agora, né? Tem o personal da academia, o personal fit. Tem o personal style, que o rapaz aqui diz style, porque style é quando a pessoa veste a outra. Lá em casa é a minha mulher, não tem essa. A mulher que veste. Ainda veste reclamando. Porque a mulher bota a roupa em você quando eu digo, é, amor, tá bom? Você tá um lixo. O diabo de roupa é essa. Eu linda desse jeito, eu com a roupa dentro, tu vai com um lixo desse. Eu gosto de alguns personagens, mas eu queria um personal de verdade. Um dos personagens que é muito importante ter na vida. Pra mãe da gente. Um personal pra mãe da gente que mexe na internet. Devia ter. Porque a mãe da gente mexendo na internet, a pessoa curte todo mundo, curte umas pessoas esquisitas. Tudo bem que lá em casa, pessoas esquisitas parecem com a minha família, né? Nós somos parecidos. Mas sai curtindo tudo, né? Mãe às vezes bota as mensagens sem noção. Aquelas mensagens de grupo de família. Bom dia. Que a pomba do divino esteja com você. Outro que eu queria era pra churrasco. Porque você paga um rodízio de 60 conto, às vezes você não come os 60 reais todos. E o personal do lado tá ali te incentivando. Come a picanha. Come a carne. Eu comi agora. Vai comendo. É agora. Olha a picanha. Já comeu a maminha? Já comeu o cupim? Tire o pin. Come o resto. Beba o suco. Já tomou suco de maracujá? Eu digo, rapaz, o mara não, mas o resto já. Moral da história. Tem que ter personal? Tem. Mas eu vou dizer, os Rony inventa cada história. Presta atenção. Tem que ter personal. Ai, ai, meu amigo. Você já reparou que todo homem quando casa, ele parece que se aposentou? Todo mundo que você pergunta, o pessoal responde triste, né? Ei, cadê fulano? Casou. O que é isso? O mais engraçado é o homem no início do relacionamento. Porque tem esse negócio de falar com a vozinha. Ai, o cara tá ao redor dos amigos, a mulher liga e fala... Tu tá onde? Ai, o caba... Tô com os caras aqui, rapaz. Mas, mãe, eu me sinto pra cá em que horas? Já, neste instante eu vou, rapaz. O pessoal tá... Tu tá perto dos amigos, né? Quando tu tá, tu não gosta que eu fale assim. Por que isso? O caba consegue jogar o videogame, tu logo vê que o caba tá desesperado quando vê um caba fazendo assim, ó. Aí, direto pra mulher, só pra provar que não tem homem no lugar. Não dá cinco segundos, vem um print. Um chinelo rosa debaixo de um rack. Até tu explicar que é da mãe do cara, meu amigo. Ela já ligou. Tu já atendeu. E os amigos, em vez de ajudar, fazem atrapalhar. Porque tu atende e fala... Eu já tô indo. Os meus amigos começam... Oh, shit! Oh, yes! Oh, no! Como é que explica pra mulher? É o chinelo que tá gemendo, né? Muito boa noite! Todo mundo jantado? Coisa boa, viu? Gente, eu vou dizer pra vocês, vocês guardem isso que eu vou dizer agora. Às vezes a comida é mais importante que a alimentação. Isso é, porque tem gente que não sabe a diferença. Mas quem se alimenta é blogueira. Nós faz mesmo é comer. E todo mundo tem seu ritualzinho pra comer, né? Eu tenho raiva de gente que picota o prato. Tem gente que chega com o prato e faz logo assim, ó. Detona, eu não. Eu gosto de parecer que tem mais coisa, sabe? Eu vou comer e pego um pouquinho do arroz, um pouquinho do feijão, um pouquinho da carne. Dessa vez a carne não pra não acabar antes do final, ó. Né? A gente tem que ter esse negocinho, senão não dá certo, entendeu? Todo pobre é meio vegano, né? Porque dia de domingo a gente compra o galeto é sempre na metade. A gente nunca quer tudo. A gente não deu só metade. Então a gente todo mundo é meio vegano, né? Já tem gente que gosta de sushi. O pessoal gosta de sushi. E o sushi é um negócio que ele é tipo um ídolo, né? Que as pessoas tendem a querer convencer a comer. Rapaz, você tem que comer. Não, mas eu não quero. Não, é porque você não provou o tal. Eu não quero, meu amigo, que é cru. É cru demais. Um dia desse eu fui comer um sushi que tava tão cru que tava quase procurando o Nemo ainda. Fresco, 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 meu amigo. Eu mordi e parecia que foi um anzol na minha boca. Eu digo, ah, meu amigo, aí eu vi que eu sou pobre mesmo. Porque eu aproveito toda promoção. Cheguei pra comer um sushi. Saí com um pince. Alguém aqui já fez promessa? Tem promessa pra cumprir? Até a gente tem, né? O pessoal disse que promessa é dívida. Eu já paguei as minhas promessas. Tô devendo só as minhas dívidas ainda. Não deixe acumular suas promessas. Porque é horrível. Eu vou dizer pra você, porque eu prometi pra mim mesmo no Réveillon que ia perder cinco quilos. Eu perdi uns cinco. Marrachei mais dez. Eu mesmo fiquei na vantagem, né? Tem um tio meu que disse que ia parar de fumar na festa de Ano Novo. Lá vem o tio meu, ó. Eu digo, tio! Ele disse, não, eu prometo pra você que esse é o último cigarro. Eu digo, tio, só tem que prometer primeiro em parar de beber. Porque esse aí não cigarro é só. Jantar de casa chique tem tudo, né? Tem o prato principal, tem a sobremesa. Tem as coisas tudo direitinho. Entrada, até isso tem. Minha mãe só fazia arroz, feijão e purê. Chegar no dia era purê, feijão e arroz. Chegar no dia era arroz, feijão e purê. De novo, eu dizia, mamãe, você não vai variar não, mamãe. Mamãe, bote pelo menos uma batata frita, né? Ela dizia, meu filho, toda batata frita dentro da boca é purê, meu filho? Vou mastigar pra tudo. Tu quer ser um adulto que a mãe é obrigada a amassar pra tu comer? Rapaz! Na casa do meu primo, toda vez que terminava de comer, o doce. Docinho pra quebrar. Eu dizia, ai papai, docinho. Chegaram na minha casa e dizia, mamãe, cadê o doce? Ela dizia, toma banana. Dava banana pra eu comer e meu primo tirava onda comigo, viu? Tirava onda comigo, dizia, na minha casa tem pudim, na minha casa tem pavê, na sua tem banana. Eu digo, na sua casa quem fez foi a cozinheira, na minha casa quem fez a sobremesa foi Deus. Por isso, quando a caridade é muita, o santo desconfia. Tá chegando as eleições aí, vocês já estão sabendo, a galera vai começar a prometer. E você já tem que saber que eles vão esquecer também. Lá no meu interior, teve um cara que pediu pra casar. Eu queria casar, meu senhor. Preciso só das alianças. O cara diz, deixa comigo, deixa comigo que vai dar certo. Ih, esqueceu. No que ele esqueceu, o cabo apareceu pra cobrar no dia do comício da reeleição. Ó, moleque em cima do palanque. Eu fui eleito com o voto do povo e o cabo atrás. Ei, vai dar certo, né? Você prometeu, brother. O cara chamou, foi um assessor e disse, Mardonio, vai perguntar àquele rapaz ali se eu prometi um boga pra ele, porque eu não tô... Ele se embananou, meu amigo. Agora política ruim mesmo é quando é na família da gente. Quer ver? Presta atenção. Olhe pra cá. Só tá pesado. Eita, que a política é boa demais! A política é boa pra quem gosta de mentira, né? Política é um negócio muito doido. Rapaz, eu lá em casa, eu sou filho de político, vocês sabem, né? Chegou um rapaz com bode, um cara com bode, um eleitor. Aí chegou lá e disse, ô moço, seu Tiririca, compra esse bode. E o papai disse, que eu vou comprar bode? Eu lá quero conversa com bode. O papai tava jantando, o homem aparecia no restaurante do nada. O bode... Pô olhava pro lado e compra o bode. De novo esse homem... Onde o papai e o homem ia com esse bode? Onde o papai pegou o homem e disse, rapaz, já tá com mais de três meses, você perdoa pra eu comprar o bode. Quanto é esse bode? O homem disse, cinco mil reais. Ele disse, cinco mil reais num bode? Pelo amor de Deus, me compra esse bode. Postume! O papai deu o dinheiro pra se livrar do homem. Quando foi à noite, o papai chegou em casa, a minha irmã foi dormir. Ele disse, pai, eu tô preocupada. Meu namorado me fez uma pressão muito grande hoje. E ele disse que eu tenho que... Eu tenho que ter a primeira noite de nubes, eu tenho que perder a virginidade hoje. Quem é esse safado? É um monstro que cria um bode. Eu disse, minha filha, dê logo. Dê, porque este infeliz vai lhe perturbar a vida toda. Imagina isso na família. Presta atenção, ó. Girou! Oi, Winson! Cara, você se considera um bom perdedor? Meu amigo, eu sempre fui um dos melhores perdedores da minha vida. É mesmo? Quando eu jogava bola, principalmente, eu jogava bola pra tudo ter ideia. Eu não botava nem a mão na bola. E qual era a tua posição? Goleiro. Tu nunca perdeu nada, não? Não, eu já era diferente de você. Eu já botava a mão na bola toda hora. Botava a mão na bola toda hora? Sim. Qual o jogador que tu era? Minha posição? Sim. Atacante. Mas tu não teve um concurso de beleza que tu participou? Um concurso de beleza? Participou do concurso só velho. Participei, fiquei em oitavo, cara. No último lugar? No último lugar. Vixe, mas também devia ser uma porrada de gatão bonitão participando, né? Só tinha eu. Mas, às vezes, a derrota surpreende mais que a vitória, sabia? Tá todo mundo bem? Sim! Que, às vezes, as coisas pegam a gente surpresa, né? Uma dor de barriga. Existe uma grande diferença entre a dor de barriga e a caganeira. As pessoas, às vezes, não sabem a diferença. É que a dor de barriga é aquela cólicazinha, entendeu? Você sente aquele negocinho. Agora, a caganeira, ela é profissional. Ela vem pra você com todos os sintomas. São só três. O primeiro é aquele arrepio que parece um gato quando vê um Hot Valley. Pessoal, conversando com você, você tá com a mente na pessoa, agora o corpo tá em outro lugar. Os cabelinhos, tudo. Quando é isso, é porque eu tenho que correr, porque vem um sinal dois da caganeira, que é a pressão. A pressão da caganeira, ela sempre vem com uma força, assim, de 250 km Fahrenheit. E é interessante que quanto mais você chega perto da privada, parece que ele vai dizendo na sua mente. Você conversando com a pessoa, a pessoa, pois é, rapaz. E na cabeça tá, em 300 metros, vaso à direita. Você começa a dar aquelas piscadinhas assim pra frente. Aí chega o terceiro sintoma, que é a desobediência. Porque a caganeira não respeita ninguém, meu. Quer ver? Presta atenção. Olha ele pra cá. Só tá picado. Oi! Me dá, me dá! Vai! Vê, tu sabia, vai! Faz teu nome, sem vergonha! Ei, alguém aqui tem frescura pra comer? Tem gente que tem frescura pra comer. Eu, graças a Deus, nunca tive frescura pra comer. Também pobre. Pobre não tem frescura pra comer. Você já viu o pobre botar a banca pra comer? Não. Lá em casa, graças a Deus, sempre eu comi, bem direitinho, sem frescura nenhuma. A mamãe chegava pra mim, ela dizia, vamos almoçar! Aí eu dizia, mamãe, quais são as opções? Ela dizia, duas! Ou comer, ou apanhar. Eu comia. Eu não tinha essa cor de dificuldade pra comer. Era na conversa, eu comia uma boa. Agora eu gostava muito de comer, sabe o que era? Barro. Vocês já comeram barro? É porque vocês vieram do interior. Eu, quando era criança, eu comia muito barro. Tá com o meu barro? Eu comia muito barro. Ei, eu comia tanto barro, mas tanto barro, que eu era conhecido na cidade como Jande. Jande Barro. Aquele meninzinho. Era bom demais. Um dia eu fui ser registrado, a mamãe me levou pra registrar no cartório. Porque as crianças no interior só é registrada depois dos 10 anos. Eu tinha 11 anos quando eu fui me registrar. Bem grandinho. E o homem já conhecia a minha fama, que eu comia barro. O homem lá do cartório. Quando eu cheguei, o homem, ao invés de me dar a certidão de nascimento, o homem não me deu, foi a escritura de um terreno. O homem já sabia que eu comia barro, porque eu comia muito barro. Ei, eu comia tanto barro, que eu peidava aqueles tijouros furados e cagava a telha, já saia as telhas tudo inteirinha. Bem quentinha. Barra é natural e dá sustância, porque essas comidas gourmet de hoje é tudo fuleirais. Pobre quando venta de colocar nome em comida gourmet, olha o que dá. Presta atenção. Meu amigo, não tem coisa que mais impressione um convidado na sua casa do que um cachorro. A casa pode estar imunda, você chega e vê a casa, fala que diabo é isso. Lá vem o cachorro, a gente deita logo no chão, fala meu Deus. Brinca com o cachorro, cheira o pé do cachorro, puro mijo. Por lá de casa não tem educação, porque chega gente e eles começam a se amostrar. Abrir a porta, já pega o travesseirinho e começa a ficar aqui. Se eu vacilar, ele tá na perna da pessoa aqui. E é engraçado que a pessoa nunca sabe o que fazer. Fala, o cachorro tá transando aqui. Ô bichinho, cara. Quem tem animal de estimação em casa, qualquer animal, levante a mão. Ixi, todo mundo tem um. Um amigo meu uma vez veio dos Estados Unidos, eu tava em Manaus, ele me encontrou lá, ó. E ele chegou olhando as coisas, os animais, vendo os bichos dizendo... Macacos me mordam! Ele vendo aquilo, ele se apaixonou, foi por um tucano. Uau, que bicho do pico grande, não? Very grande, hein? Impressionou com o tucano, tirou foto do tucano, levou pros Estados Unidos, mostrou pro irmão dele. Agora lá que ele se confundiu, porque ele disse que tinha um tucano aqui, mas não disse onde era. Falou pro cara que tinha visto comigo, o cara foi bater no Piauí. Onde é que tem tucano no Piauí, rapaz? Quando o cara chegou lá, quem recebeu foi meu tio. Meu tio do interior, ignorante, ignorante do jeito que é. Desceu, o cara encontrou com ele, disse, vim ver o bicho do pico grande, né? Na hora o velho levou ele no curral, mostrou o jumento a ele. Ele disse, ô, não, não, quero ver bicho do pico grande. Ele disse, não, maior que essa daqui não tem não, meu amigo. Quem tem leão, levanta a mão. Ninguém. Eu já vi um leão. Onde? No circo do meu pai. Ele fez, o papai fez um desafio. Aquele homem que tiver coragem de entrar na jaula do leão e fazer o leão se sentar, eu dou cinco mil reais. Aí um cara levanta a mão, ó, só um dedinho assim, ó. Que conversa é essa que tinha gente pra enfrentar um leão, rapaz? Chico Madenusa. Como é o nome do rapaz? Chico Madenusa. Madenusa porque tinha uma camisa que era made e usa. Aí a mãe dele colocou o nome de Madenusa. Chico Madenusa. Chico Madenusa, corajoso, foi lá. O papai disse, olha, tem que colocar. Menino abestado, coloca o leão pra aceitar. Ele entrou na jaula, Chico Madenusa. A conversa é essa. Olhou pro leão, o leão... Chico Madenusa foi... Tuf! No saco do leão. Vixe! O leão... Chico Madenusa ganhou cinco mil reais. Comeu cinco mil quanto do teu pai? O rapaz disse... O que eu vou fazer agora? Aí mudou o circo. Sim. Aí fez outro desafio. Senhoras e senhores! O homem de coragem que vier aqui e colocar o leão pra dizer sim e não com a cabeça, sem tocar nele, vai ganhar dez mil reais. Dobrou a aposta. Dobrou. Lá vem um dedinho levantando lá em cima na arquibancada. Que conversa é essa? Adivinha quem era? Quem? Chico Madenusa. Papai olhou e disse... Você? Chico Madenusa? Ele disse e sonhou. Ora bolas, ora bolas. Chico Madenusa entrou. Leão olhou pro Chico Madenusa. Chico Madenusa disse... Tá se lembrado de mim? O leão. Quer levar outro chute nos ovos, leão? Ganhou de novo! É, meu amigo, esse negócio de criança, isso dá um trabalho. Vocês sabem que dá trabalho. Principalmente pra criança de colo, pequenininha. Uma vez eu cuidei da criança pequenininha, o pessoal não tem que botar pra rotar. Aí eu fui e dei um refrigerante pro menino, porque... Pra mim funciona, né? Criança maior também é muito difícil. A minha própria mãe já me bateu enganado, a minha mãe. Ela não sabia, mas me bateu enganado. Porque um dia ela me fez uma pergunta. O que você quer ser quando crescer? Eu disse, puto. Ela disse, é o que? Ela levantou a mão e disse, Não, mãe, pera, pera. Eu vou mudar. Agora eu quero ser o Mica. Essa não deixa eu ser o puto. Imagina esse engano aqui na nossa família, minha amiga.